Eu queria saber qual os documentos que eu tenho que levar para fazer a declaração do posto de renda. Andressa, os documentos para a declaração do posto de renda são muitos, mas o primeiro dele é o comprovante de rendimentos. Claro, se você tiver dependente, precisa de certidão de nascimento, imóveis, você precisa usar o imóvel de todos os bens, você precisa ter esses dados. De dependentes, especialmente o CPF.